FANTASMÃO PRIME Eu tinha parado de beber, parado de fumar Parado por você, de luxar e ostentar Mas você não deu valor, bem que tinha me avisado Agora eu vou voltar pra minha vida do passado Vou voltar na putaria com os meus amigos O lugar de hoje eu nunca deveria ter saído Vou gritar avião na frente da sua porta Do teto do meu carro, putaria, eu tô de volta Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos O lugar de hoje eu nunca deveria ter saído Vou gritar avião na frente da sua porta Do teto do meu carro, putaria, eu tô de volta Eu tinha parado de beber, parado de fumar Parado por você, de luxar e ostentar Mas você não deu valor, bem que tinha me avisado Agora eu vou voltar pra minha vida de malvado Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos O lugar de hoje eu nunca deveria ter saído E vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro, putaria, eu tô de volta Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos O lugar de hoje eu nunca deveria ter saído E vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro, putaria, eu tô de volta E vou gritar bem alto na frente da sua porta